Ha 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 Tá louca de uísque, tá doida de lança Por dia de Aurélio tu senta pro K.K tu dança Tá louca de uísque, tá doida de lança Por dia de Aurélio tu senta pro K.K tu dança Tá louca de uísque, tá doida de lança Por dia de Aurélio tu senta pro K.K tu dança Por dia de Aurélio tu senta pro K.K tu dança Putaria rola Convoca, convoca, convoca Convoca as meninas pra sentar Passa, 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 passa Por essa você se esperava, né? Que guapa, né? Tá louca de uísque, tá doida de lança O dia de Aurélio tu senta, puka pontuca, tu dança Tá louca de uísque, tá doida de lança O dia de Aurélio tu senta, puka pontuca, tu dança Tá louca de uísque, tá doida de lança O dia de Aurélio tu senta, puka pontuca, tu dança O dia de Aurélio tu senta, puka pontuca, tu dança O dia de Aurélio tu senta, puka pontuca, tu dança Putaria rola Convoca, 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 convoca As meninas pra sentar Presenta, 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 pres